Bola na Torre, oferecimento Sky TV por assinatura, é isso. Yamada, completa sua vida. O melhor plano de saúde a viver, o segundo melhor, é Unimed. Ford no Pará, é com a Norte Caminhões. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben, sua saúde é um Big Ben. Fânico na Band, oferecimento Oral-B, cuidando da saúde bucal de atletas brasileiros. Guaraná Antártica 1 litro, retornável, econômico e muito desejado. Dia dos Pais Riachuelo, essa é a moda. E Skol 360, a cerveja com churrascabilidade. Fânico na Band. Olha, olha o seguinte, as camisetas do Pânico aí pra galera, tem pra toda a galera, ó. Se você quer comprar a sua camiseta, entrega em todo o Brasil, entra lá, tem a loja do Pânico, tem um monte de produto bacana. Você vai escolher o seu produto, vai pelo correio aí pra sua casa, segura aí. Sabrina Sato, eu quero saber o seguinte, é doce ou é salgado? Se é doce ou se é salgado, eu vou responder daqui a pouco, só no 3.0 que eu vou responder, gente. Beleza. Eu acho que é o 3.0 pela primeira vez, e eu vou responder no 3.0. Então entra lá, paniconainternet.com.br, pra quem tá na internet, o programa continua, a Sabrina vai tá lá e vai responder pra você, se é doce ou é salgado. Vai lá, banda! Valeu! Bola na torre, oferecimento Sky, TV por assinatura, é isso. E amada, completa a sua vida. O melhor plano de saúde a viver, o segundo melhor é Unimed. Ford no Pará, é com a Norte Caminhões. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben, sua saúde é um Big Ben. Paysandu vence Cuiabá de virada e volta pro G4. Águia é abatida em pleno voo pelo Luverdense. Remo goleia náutico e encamine a classificação. Grande abraço a você que nos acompanha a partir de agora no Bola na Torre. Estamos ao lado dos companheiros Valmir Rodrigues e Gerson Nogueira e recebendo com muita alegria, com muita satisfação, o Meia Arisson do Paysandu, que é o nosso convidado especial deste programa. E queremos a sua participação a partir de agora. Utilize os nossos canais de comunicação pelo SNS, envia IRBA, mas sua mensagem para 72262. E você participa também pelo Twitter, arroba Bola na Torre. A partir de agora, vamos desenvolver com a sua participação o programa de hoje. Arisson, obrigado pela presença. Ontem o Paysandu já mudou a história, venceu de virada e parece que as coisas começam a se ajustar, a melhorar pelo lado bicolor. Grande abraço, obrigado pela presença, Arisson. Um abraço, é um prazer estar aqui, ainda mais com a sua presença, o seu chamado é uma ordem. Obrigado. Boa noite a todos. E realmente, ontem foi uma grande vitória, a gente precisava desses pontos, fez a gente voltar para o G4, isso é muito importante para a gente. Eu acho que a torcida pôde ver ali que a gente está focado, está unido, não há nada de errado no Paysandu. E sim, o futebol tem dessas coisas. Algumas coisas não acontecem da forma que a gente quer, mas trabalhando, se dedicando ao máximo, a gente conseguiu o nosso objetivo. E daqui para frente, eu creio que com a chegada do nosso treinador, a gente consiga fazer o melhor pelo Paysandu. Vamos ver logo aqui na Supertela LG os resultados do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Paysandu 2, Cuiabá 1, foi o jogo de ontem. Hoje, Fortaleza 2, Santa Cruz 0. Salgueiro 2 e Casa 1. 13 e 3, Guarani 1. E Luverdense 5, Águia de Marabá 1. De virada, goleada do leque. A classificação tem o Luverdense em primeiro com 15 pontos, em segundo, Fortaleza com 14, em terceiro, Salgueiro com 11. Pelos critérios de desempate, a frente do Paysandu, que é o quarto colocado, também com 11 pontos. Este, o G4. O Icaza é o quinto colocado com 10 pontos. Em sexto, aparece o Santa Cruz, também com 10. Em sétimo, o Águia com 9. Em oitavo, 13, numa boa reação, com duas vitórias consecutivas, agora tem 7 pontos. E os dois últimos colocados, que seriam, neste momento, os dois rebaixados para a Série D. O Guarani com 4 em nono e o Cuiabá em décimo com 4 pontos e nenhuma vitória até aqui na competição. Próximos jogos, a oitava rodada. Teremos sábado, Águia e 13, no Zinho de Veira, às 4 da tarde. Ainda no sábado, Guarani e Cuiabá vão se enfrentar, lá no Estádio do Junco, às 16h30. No domingo, Icaza e Fortaleza vão jogar, no Mauro Sampaio, às 4 da tarde. Ainda no domingo, Salgueiro e Paysandu, no Cornélio de Barros, às 16h, lá em Salgueiro. E completando a rodada, também no domingo, também às 4 da tarde, no Passo das Emas, Luverdense e Santa Cruz. É a próxima rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no Mangueirão, com mais de 8 mil espectadores presentes, o Paysandu venceu de virada o Cuiabá 2 a 1. Vamos ver os gols da partida, para a gente iniciar aqui o nosso debate, a nossa análise a respeito do jogo. Está aí o gol, marcado pelo Cuiabá, no finalzinho do primeiro tempo, um belo chute do César Romero. Pegou bonito na bola, hein? Bateu forte, cruzado e não deu para o Dauto, fazendo 1 a 0. O Paysandu, no segundo tempo, conseguiu, no passe do Rafael Oliveira, a batida do Érito. E o próprio Rafael pegou a sobra, empatou 12 minutos do segundo tempo. Um empate importante para o Paysandu, no início da etapa derradeira. E o Paysandu pressionou, foi em busca do gol da vitória e conseguiu também, já por volta de 40 minutos, a cobrança do escanteio, o toque ali do Pantico. Ele amaciou de calcanhar para a chegada do Rafael Oliveira. E o Paysandu conseguiu a vitória, numa virada importante, o resultado que recolocou o Paysandu no G4. Resultado que projeta o Paysandu com uma outra formatação, um novo astral para o jogo do próximo domingo contra o Salgueiro. Jogo importante porque é o confronto aí do terceiro e do quarto colocado. Os dois bem posicionados, terceiro e quarto colocados, se enfrentando no jogo do próximo domingo. Falmir Rodrigues, Gerson Nogueira, Alisson, vamos conversar um pouco sobre o jogo. Como é que foi o Paysandu na avaliação de vocês da partida de ontem? Olha, eu achei o primeiro tempo do Paysandu um pouco confuso. Eu gostava, até falei várias vezes antes do jogo, daquela nova formatação que o Leixeva botou no time, com jogadores que estavam fora e voltaram à equipe. Mas achei que no primeiro tempo talvez até uma certa ansiedade atrapalhou. E o time do Cuiabá também, de certa maneira, não sei o Ares, pode até dizer isso, me surpreendeu. Um time que é o Lanterna, que não ganhou ninguém, mas é um time muito perigoso. Um time que as pontadas em contra-ataque sempre levaram muito perigo. Embora também o Paysandu tenha desperdiçado boas chances no primeiro tempo. Eu acho que aí entra essa questão da ansiedade, eu acho que pesou, a pressão mesmo, o próprio torcedor está muito impaciente. E o final do primeiro tempo deixou isso claro, o torcedor vaiando. E eu já vi o Paysandu fazer jogos bem piores do que o de sábado, e que não merecia tanta... Olha, duas oportunidades, o Rafael primeiro furou, e depois se a bola vai no gol, provavelmente, abria aí. E também pesou, no primeiro tempo, aquele chutaço que o César conseguiu escolar da intermediária. Um negócio que não é normal. Nós estávamos comentando isso, o Ares estava falando que ele vai agora tentar umas 200 vezes e não vai acertar nenhum. Nenhuma. Agora tem um aspecto, isso lembra o estilo europeu, que eles chutam de qualquer lugar. É verdade. Mas chutam, erram 10 e acertam 1. E ele, de repente, conseguiu pegar na veia aí. Agora, no segundo tempo, eu acho que a gente estava conversando há pouco e o Ares só lembrou, o Paysandu partiu para o risco. Foi com tudo, se expôs um pouco, quase que o Cuiabá faz o segundo gol. Antes do Paysandu até empatar, esse lance aí foi terrível. E o Dalton saiu muito bem, né? Mas, no final das contas, um resultado merecido. Eu acho apenas que esse grupo, da maneira como jogou esse time, essa escalação, ela precisa de mais tempo. Precisa ser repetida, né? Precisa ser repetida. E isso ficou evidente. Mas eu vejo nela, nessa escalação, muito mais qualidades, muito mais méritos do que havia antes. Até porque um jogador que não está jogando, ele sente, né? Claro, com certeza. Vai precisar. A gente, principalmente eu, o Wellington, o próprio Rafael, que não faz um jogo inteiro, já faz muito tempo. A gente precisa de um pouco mais de ritmo de jogo, né? Isso é essencial para a gente. E eu acho que a gente, mesmo com um pouco dessa falta de ritmo, a gente lutou até o final. Todo mundo correndo, todo mundo batalhando. Você olha, você nunca vê ninguém parado. Você comentou até da torcida. A gente até entende a torcida, que quer que a gente faça logo o gol, para ficar tudo mais tranquilo. Mas a gente está tentando. Você vê quantas chances que a gente teve no jogo. Foram enormes, acho. Seguramente foi um dos jogos que o Coensinadu mais criou, né? Então, quer dizer, já há uma diferença, né? A equipe, é lógico, precisa de mais tempo, mais conjunto também. Porque, praticamente, esse time foi... O Lecheva preferiu botar jogadores que se conheciam mais, né? Que vinham jogando até antes da Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. O Elito, o Rafael, eu, o Vanderson, o Leandrinho. Segundo turno do campeonato também, né? Verdade. Um dos daqueles jogadores lá. Então, ele preferiu isso. Acho que ele foi muito feliz nas escolhas. Não desmerecendo quem estava jogando antes, até porque eu também estava. Mas, quando as coisas não começam a dar certo, tem que haver uma mudança. E acho que a principal mudança foi a nossa atitude. O grande detalhe do Paysandu, eu acho, Guerreiro, não diria nem as atuações. Porque, você pega aquele jogo, vamos lá, retroceder. Aquela atuação do Paysandu contra a equipe do Santa Cruz, lá no Recife, quando vencia por 3x1, que deixou o time empatar, a atuação não foi ruim. É que tomou aquele gol ali. Vem fazer o jogo do Águia, não conseguiu ganhar a partida. Mas, veja quantas oportunidades o Paysandu criou naquela partida, com aquela formação anterior, do Roberto Valdavido. Mas, não conseguiu dar o último toque, fazer o gol. Foi fazer o jogo contra o 13. Mais de 60% de pontos de bola, quase 70%. O grande detalhe do Paysandu é fazer o que foi feito ontem. Mesmo que as duras penas, conseguir fazer com que a bola entre. Porque a bola do Paysandu não estava entrando. Aí, vê a atuação do Paysandu. Com o meio de campo consistente, ganhando as batalhas, subindo de produção. Então, o número de postos de bola grande, mas a bola não entrava. Estava faltando isso. Parece que agora aliviou. Parece que agora vai ter mais tranquilidade. Isso dá uma autoconfiança ao time. Uma vitória. O jogador e o atacante, ele encabula. Se a bola não entra, ele começa também a não querer arriscar. É, porque pede. Fica com medo, a torcida gritando. Fica inseguro, né? Fica inseguro mesmo. Então, acho que é isso. Tem que arriscar. Inclusive, a gente estava até comentando isso. O Lechev até pediu, principalmente para mim, para o Vandes, que são os jogadores mais experientes do grupo, justamente tentar segurar essa ansiedade do time. A gente sabia que tinha que fazer o gol o mais rápido possível. Esse era o nosso intuito, de fazer o gol o mais rápido possível. Mas, da feita que tomou o gol no segundo tempo, ele conversou com a gente. Mas isso, vamos ficar calmos. A gente está tomando conta do jogo. A hora do gol vai sair naturalmente, que foi o que aconteceu. E olha, as chances claras, ao meu ver, elas foram maiores no primeiro tempo do que no segundo. Mas faltou essa tranquilidade. No segundo tempo, eu acho que foram menores as chances e o País Senado teve mais serenidade para colocar os dois gols. O acerto foi maior. É, o acerto foi maior. Então, isso quer dizer que a gente está fazendo as coisas certas, né? Falta só aquele detalhezinho que a gente trabalhou muito essa semana na finalização. Mas foi até... O Lesteva bateu nessa tecla aí para a gente finalizar melhor. E, graças a Deus, deu tudo certo. É, o Léo, inclusive, pergunta aí na mensagem que chega se esta vitória vai recuperar o País País Sandu, já recuperou o País Sandu e já dá essa sensação que o País Sandu pode contra o Salgueiro, que é um jogo difícil, fora de casa. O País Sandu pode ter um outro comportamento. Mas é um jogo... Esse jogo do Salgueiro, ele também tem um outro aspecto, né? Ele é um jogo emblemático, né? É. Por tudo o que aconteceu. O País Sandu vai lá, fora de casa o jogo. Se ganha um jogo desse, eu acho que ganha também moral, assim, junto ao próprio torcedor, né? E acho que levanta um astral mesmo. Agora, no jogo de sábado, muita gente criticou no final o Wellington, o Pikachu, que pouco apareceu, também não teve uma partida destacada, mas eles foram muito marcados, eles foram muito vigiados, né? E o próprio Pikachu, marcando no final do jogo até a linha do escanteio, indo na frente, quer dizer, às vezes não é o dia do jogador, né? Mas ele se propõe a ajudar a gente na marcação. O Wellington estava quantos jogos sem jogar, né? Interessante. O Ubervaldo Avino projetou uma outra coisa para o Iago Pikachu. A coisa não aconteceu como a gente esperou. E para outros jogadores. De repente, o Leixeira faz lá o feijão com arroz, o 4-4-2. Aí aparecem muito bem os jogadores, o Pikachu correndo naquela ala ali. Quer dizer, futebol é isso, né? É, mas ontem o que aconteceu é que o Pikachu não conseguiu fazer uma apresentação como vinha fazendo. Agora, um jogador da regularidade do Pikachu, ele precisa ser preservado também. Não pode receber uma pressão desse tamanho. Uma carga dessa vez. É um jogador muito jovem, né? Também tem isso. Exatamente. Tem muita personalidade. E é um jogador que chama atenção no time do Paysandu e hoje, a gente sabe, os outros técnicos, os outros times, eles reparam, eles observam muito isso, né? Um jogador como o Pikachu, ele não fica mais solto, né? O corredor ali, né? É bloqueado. É meio fechado para ele. Isso foi visível no jogo. Vamos acompanhar aqui o Rafael Oliveira e o Leixeira, além do técnico da equipe do Cuiabá, o Ali Marques. Mesmo perdendo no primeiro tempo, acho que não faltou determinação, não faltou vontade, faltou um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar. Já vi isso que foram oito finalizações ali, no mínimo quatro, muito claras de gol. E o que eu tentei passar no intervalo foi justamente a confiança de que o trabalho que vinha sendo realizado estava sendo bem executado com detalhe no último lance ali. Então, eles entenderam isso, buscaram a vitória, se doaram ao máximo e foram merecedores dessa vitória. Tive dificuldade de fazer o gol, agora é fazer as fases com a torcida e trabalhar forte para que a gente possa conseguir um grande acesso. E chamar a torcida para o estádio, contra o Santa Cruz, estava perdendo 3 a 1, a torcida apoiando. Aqui a torcida, eu entendo que está cansada de estar na Série C, mas eu esperava um pouco mais de apoio. Mas é assim mesmo. Eu espero que agora a gente possa apoiar, que o time está demonstrando que tem garra e vontade, que esse ano é o ano de acesso. No primeiro tempo, a gente não merecia ter virado ganhando o jogo. A gente não marcou bem. E nós entregamos dois gols. A gente estava numa situação de ataque, a bola no nosso pé, perdemos a bola, deu contra-ataque. Ganhando o jogo, não pode tomar o contra-ataque. E o segundo gol, descanteio. Todo mundo arrumado lá dentro. Tire o Paissandu, uma equipe baixa. Só tinha aquele menino que entrou lá, o grandão, o centroavante. O resto, uma equipe baixa. Então, é uma bola fácil para tirar e acabou tomando o segundo gol. Terceiro ano que a gente está no comando. Então, a gente está triste, está chateado para a equipe. Vem jogando bem, principalmente os jogos em casa, a gente merecia já ter ganho, pelo menos umas três partidas. Não está acontecendo a vitória. Então, lógico, é preocupante a situação e o Iabá tem que reagir o quanto antes. É, neste momento, o Paissandu, como quarto, enfrentaria o Caxias, que é o primeiro do Grupo B, neste momento, né? É só uma projeção. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer. O Paissandu não vai ter o Fábio Sanches no domingo. Ele levou o terceiro cartão amarelo. Mas aí o Marco Finiço está voltando, né? Acho que o Pikachu também. Pikachu também. Ele levou o terceiro. É, Pikachu. E aí vai ter que compor, não sei o que, o Regi vai para a direita, talvez. Mas olha, a ausência do Fábio, eu acho um detalhe preocupante. Ele é o melhor zagueiro hoje, o zagueiro mais regular, na antecipação, mesmo no combate. Ele é muito rápido, né? Um zagueiro que tem mobilidade. Acho que é uma ausência ruim para o Paissandu num jogo fora de casa, além do Pikachu, obviamente. Agora, o Rafael falou aí, né, sobre a pressão da torcida, até reclamou. E eu fiquei lembrando, o Rafael fez os dois gols ontem. E está vivendo também um momento de grande incerteza na carreira dele. Vai, não vai, fica. Vai ser jogador do Paissandu, vai para o exterior. É complicado também. A diretoria. Para um jogador. Como é que ele trabalha isso? Olha, eu já vivi a situação, até na época da Ponte Preta, que vários clubes queriam me levar para tudo que é lugar e não se definia a coisa. Aí, quando eu defini o mesmo, quando eu fui vendido para o União de Leiria de Portugal, eu resolvi fazer já o último jogo e não jogar mais. Ainda fiquei um mês no Brasil, justamente por causa dessa transação. E para o jogador, até para treinar, é complicado, não é fácil. Eu acho que o Rafael está sendo até muito guerreiro de, se não saber, é o seu futuro. De repente, em uma bola, ele pode se machucar também e pode acabar ali o seu sonho. Então, a gente espera até que se defina isso. Eu, particularmente, queria que ele ficasse para ajudar a gente. Mas, vida de jogador é curta. Ele tem que aproveitá-la da melhor forma possível. Então, a gente espera só que se defina logo, que ele possa estar com a cabeça boa, do jeito que está agora, ajudando a gente, para ficar tudo bem para a gente. E o Givanildo Oliveira chegaria ontem e, inclusive, acompanharia a partida do Paissandu contra o Cuiabá. Mas não chegou. Só vai chegar nesta segunda-feira. David chegou cedo ao aeroporto. Ele queria dar as boas-vindas ao técnico Givanildo Oliveira. Nós, torcedores bicolores, estamos depositando total confiança no trabalho dele devido ao passado que ele teve no clube. De muitas conquistas, de muitas glórias. As maiores glórias que nós tivemos foi no comando do Givanildo Oliveira. É, mas o contato com o treinador não foi possível. Até o diretor do clube foi pego de surpresa com a notícia que veio de Recife. Conseguimos tirar a passagem do Edson só para segunda-feira e resolveu vir junto com o Edson na segunda-feira. Vem no mesmo ônibus de nove e meia, está tudo certo. Conversei com o Edson agora e vou ligar para o Givanildo confirmando tudo que ele tinha chegado também, estava apressado. Ele resolveu adiar e vim junto com o Edson na segunda. Então a representação dele deve acontecer só na terça, ou segunda mesmo? Na segunda mesmo, que vai ser já trabalhar à tarde lá na Curitão. Com certeza. Sair daqui direto lá para a Curitão. E é isso mesmo. A diretoria do País Sandu confirma. A reapresentação será amanhã à tarde dos jogadores, já com a presença do Givanildo Oliveira, do Edton Vero, para que ele possa iniciar a semana de trabalho visando a equipe do Salgueiro. O que vai representar o Givanildo de volta ao País Sandu? Olha, eu acho que o torcedor ali sintetizou bem a esperança que o Givanildo traz por tudo que o Givanildo representa nessa história recente do País Sandu. Não há um técnico mais vitorioso, talvez, na história do clube. Os principais títulos ele estava lá. Aliás, no caso do Givanildo, são títulos. Copa dos Campeões, é claro, vem primeiro plano, a classificação para Libertadores. E acredito muito que este momento do Givanildo, ele está vindo da Série B com a América, que ele vinha fazendo até um bom trabalho. É verdade. E de repente, e não deixou a América mal. A América está em sexto lugar. Não está desastrosa a situação do América. E perdeu em casa para o Vitória. Com a saída dele. Já ele fora. E acho que, assim como o América é um clube que tem, digamos assim, um vínculo, uma ligação até afetiva, muito forte com o Givanildo, isso ocorre também com o País Sandu. O Givanildo, por todas as vezes que passou aqui, os cinco títulos estaduais, e toda essa questão que eu falava há pouco das conquistas importantes, ele tem essa confiança do torcedor. Eu acho que precisava isso. O Davino teve no começo, a gente viu o torcedor acreditando, querendo acreditar, mas aos poucos aconteceram coisas que foram desmotivando. E também os resultados que não aconteciam. E aí foi minando um pouco essa confiança. Acho que o Givanildo, ele tem muito mais lastro, ele tem muito mais moral junto ao torcedor. Tem uma coisa também, que é uma empatia grande que ele tem com o próprio torcedor. Existe do torcedor para o Givanildo, existe do Givanildo para o País Sandu, para o torcedor. Porque da última vez que o Givanildo trabalhou aqui, foi no Remo, né? Isso. E quando ele saiu, não foi bem. E quando ele saiu, ele disse, eu só volto para o futebol do Pará, se for para iniciar um trabalho. E eu acho que pesou muito o querer de estar no País Sandu, para tentar melhorar a situação do País Sandu. Eu acho que foi muito mais o querer do Givanildo que o trouxe aqui. E é fundamental. Para vocês, jogadores, Alisson, o que significa a vinda do Givanildo? Olha, para mim foi uma surpresa boa, porque eu não esperava ele sair agora do América, por tudo o que ele vinha fazendo no América. O América estava com uma campanha realmente muito boa. e acho que, para a nossa sorte, ele resolveu sair. E ele, como todos falaram, ele é um treinador vitorioso, sabe o que faz. Tem estrela aqui no Pará. Então, espero que tudo isso aconteça novamente, que a gente consiga esse acesso, que vai ser muito importante para a gente. E que ele venha com toda a sorte do mundo aí, para ajudar a gente a conquistar o seu objetivo. E neste domingo, em Lucas do Rio Verde, o Águia saiu na frente, mas levou uma virada e foi abatido em pleno voo. Para não dizer depenado, né? Vamos ver aqui os gols da partida. O Águia fez 1x0 no primeiro tempo com o Carlão de cabeça. Subiu livre, testou de cima para baixo, fazendo 1x0 para o Águia. E aí começou a reação do Leque. Ainda no primeiro tempo, o gol do Carlos Alberto. Olha a arrancada aí do Tatu. Foi embora, foi levando. Passou, passou, a bola sobrou para o Carlos Alberto. Ele bateu ainda na primeira etapa, empatando o jogo. Time líder e mil e tantos torcedores só, né? É, 1.200 torcedores presentes no estádio. O cochilo da zaga, do sistema todo de marcação, né? Ele correu todo aquele espaço, ninguém deu combate. Exatamente, saiu do seu campo. E aí o gol do Anderson. Olha esse gol. O Anderson se abaixou para a cabeça. O gol da virada. Foi no início do segundo tempo, né? Não tem ninguém marcando o zagueiro. Olha só como ele cabeceia na pequena área sem ninguém. Ele não acredita que essa bola ficou para ele. É, fazendo 2x1. Aí vem o terceiro, marcado pelo Carlos Alberto também. Um belo gol do Carlos Alberto. Batendo cruzada de perna esquerda. Gols bonitos, mas até aqui, contribuição total, né? É, do setor defensivo. O zagueiro caiu de maduro ali. E o quarto gol foi a bola tocada e a penetração do Rafael Tavares. Ele bateu no contrapé também do goleiro, né? Mas bateu no Roberto. Ele desviou, bateu no zagueiro e tirou do goleiro. É, ele ia bater cruzado, né? É verdade. Aonde desviou ali. Aonde desviou e tira. E aí o quinto gol, o gol marcado pelo Dão. Volace. É, uma bicicleta do Dão. A bola saiu saca, mascada. A zaga assistindo, né? Vendo a banda passar, né? Balãozinho e tudo mais. O Dão é zagueiro, né? Olha aí a zaga olhando. O Dão jogou comigo no Guarani, é um excelente jogador. Continuou olhando. Aliás, muitas vezes anunciado para vir para Belém o Dão. Dois gols de zagueiro. 5 a 1 para o Luverdense. O Luverdense, em sete jogos, venceu cinco partidos e empatou e ganhou duas. E perdeu duas, perdão. Cinco vitórias e duas derrotas. Não tem nenhum empate. Não é negócio muito empatar, não. Agora o Águia, esse resultado, não a derrota, né? A derrota é um resultado normal. Na Série C, pelo equilíbrio das equipes, perder fora de casa, principalmente, é um resultado normal. O problema é essa goleada, porque o Águia não é um time que sofra goleadas, né? Normalmente o Águia é um time muito encardido na defesa. Difícil de ser batido. Muito difícil. Uma das últimas goleadas, que eu lembro, foi este ano, no início do segundo turno, quando ele pegou de quatro do Remo lá em Marabá e surpreendeu. O Romir lembrou aqui há dois anos, o Paysandu meteu 6 a 1 também num paraense, aqui dentro da Curuzu. Mas foram em torneios estaduais, né? No Campeonato Brasileiro, eu não lembro do Águia ter levado uma cipuada dessas. Eu também não lembro, de nenhum resultado extravagante. E olha, apagão mesmo do setor defensivo. O primeiro gol, o jogador atravessa a intermediária, de uma intermediária até lá dentro da área. Sem ser interrompido. A gente só tem as imagens dos gols para a gente se basear, mas... Olha aí, olha aí. O que a gente conclui é que a zaga do Águia, que não é muito comum, assistiu ao jogo. É verdade. Assistiu ao jogo, só isso. Muito mal posicionada. E o Águia vai receber o 13, sábado, lá no Zinho Oliveira. O 13 deu uma respirada. O 13 se pegou. É, entrou na briga também. Mas eu acho que é um belo adversário para o Águia se reabilitar. É, eu também acho. Né? Porque... Porque... Olha, se o cinturão do Galvão funcionava, não estou falando do cinturão do esquema, estou falando do cinturão que ele puxou, com certeza. Ou a palmatória. É, e deve ter pelo menos ameaçado metade desse time. O time vai ser outro, porque o Águia não é esse. Embora eu acho que tecnicamente o time do Águia não seja, já falei aqui, o Águia de outra hora, mas não é só isso. Acho que tomar de cinco também para o Águia, já falamos aqui, isso é muito extravagante. É, e realmente o Galvão vai ter que dar uma arrumada no time, porque eu tenho percebido também um comportamento diferente no time do Águia, em jogos fora. Um exemplo é o jogo do Águia contra o País Sandu. Muito retraído, né? Muito fechado, não é a característica do Águia, se apequenando, que não é da história. Normalmente o Águia até sempre jogou fechado, mas saindo muito, né? É, exatamente. Até se matando jogos em contra gols. Era uma estratégia. No próprio Campeonato Paraense, o Águia era diferente. É, até o Paraense. O Águia produziu tão pouco quanto o País Sandu naquele jogo, você lembra, Alisson? O Flamel, que era o jogador talvez de maior criatividade, ele foi substituído com menos de dez minutos do segundo tempo. O Galvão abriu mão dele para tentar uma outra coisa, o Águia não conseguiu produzir. De repente, o Galvão ainda não conseguiu acertar o melhor momento do Águia com esse novo time dele, né? Ele que costuma realmente colocar a peça e se encaixar. Por exemplo, ele aposta muito no Ivonaldo, que é um lateral direito, que eu acho que ainda não justificou a condição de ser o titular, porque eu acho que o Léo Rosa já fez partidas melhores. Não sei como é que está o condicionamento do Léo Rosa, mas eu acho que o Léo Rosa produziu mais do que o Ivonaldo. A perda também do Rairo, ela é importante. O Rairo era um jogador que no campeonato paraense, no começo do campeonato, antes do Águia, ele também já havia se sobressaído. Um lateral muito agressivo e o Águia sentiu a ausência, está sentindo a ausência dele. Outra coisa é o Valdanes, né? A perda do Valdanes. É um jogador taticamente importante. Ainda tem o Charles Zagueiro também, que é um zagueiro artilheiro, que está lá no Santa Cruz. Aliás, fez gol, o Santa Cruz venceu. Mas não brigaram hoje. Não, hoje foi tranquilo. Lá em Cuiarana, Santa Cruz e PFC. 2 a 1 para o Santa Cruz, gols do Charles e do Paulo André e o Michel fez o gol do PFC. Eles vão se enfrentar agora em Paragominas, no outro sábado, dia 25 de agosto. Já já a gente vai voltar para falar da goleada do Remo sobre o Náutico. O Leão venceu por 4 a 0 e encaminhou a sua classificação para a segunda etapa da Série D. TV LCD 32 polegadas HDTV, com duas entradas HDMI e conversão digital integrado. Só 10 de R$ 139,90. TV LCD 42 polegadas Full HD, com duas entradas HDMI e conversão digital integrado. Só 10 de R$ 179,90. TV LED 3D 42 polegadas Full HD, com conversão de 2D para 3D. Só 10 de R$ 299,90. LG em até 10 vezes sem juros é na Yamada. Aproveite e a Yamada completa sua vida. Gold apresenta, beber com e sem moderação. No esquenta sem moderação, perdeu a festa sem noção. Com moderação, não vai faltar diversão. Sem moderação, vem que é aqui sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão, beba com moderação. Assine Sky. Programação para toda a família. Filmes dublados em português, desenhos, séries. Esporte, canais religiosos e muito mais. Tudo isso, olha. Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90. É Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. Eu não imagino meus colaboradores hoje sem a Unimed Belém. Eu acho que a Unimed Belém, acima de tudo, tem muita qualidade. Eu sempre tive esse sonho de poder implantar dentro da nossa empresa a Unimed Belém. E conseguimos. Com uma das maiores coberturas do país, a Unimed Belém se orgulha em fomentar e qualificar cada vez mais o mercado local. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração. Porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento. E você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, tudo casa. Construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Novo Polo do Propais. Esse é o para que a gente faz e juntos vamos fazer mais. O governo entrega um novo polo de cidadania em Belém. O Propais Sacramenta fica na Praça Dorothy Steng, ao lado do elevado da Júlio César. O novo espaço vai atender a população de cinco bairros com anfiteatro, pista de skate, quadros de esportes, brinquedos e academia ao ar livre. É mais cidadania, cultura, esporte e lazer pra nossa gente. Governo do Pará. O governo e você, juntos. Dia dos Pais da Portugal, no mínimo, você leva mais presentes pra ele. Máquina de cortar cabelo, só vinte e oito e noventa. Estojo de caneta com chaveiro, apenas sete e noventa. Porta-retrato vários times, dezesseis e noventa. Culer porta latinhas, somente trinta e cinco e noventa. Em até seis vezes, sem juros nos cartões. Portugal, seu lugar é aqui. Alcindo Cassela e Arterial 18, na Cidade Nova 4. Essa é pra saborear em casa. Deliciosa e a que sobra din-din-wok mais, delívio incluso, de vinte e cinco e noventa. Por incríveis, doze e noventa. Acesse agora paradavô.com.br e não perca esta oferta. O Diário do Pará abre as portas para mais uma edição da Escola Diário de Jornalismo. Você que está cursando o último ano ou é recém-formado em jornalismo, não pode perder esta oportunidade incrível. Acesse e inscreva-se. Diário online ponto com ponto BR barra EDJ. Escola Diário de Jornalismo. Para poucos e bons. Inscrições até vinte de agosto. Realização Diário do Pará. Se é barato, todo dia, imagine as ofertas. Frauna Pumper, Super Sec, só treze e noventa e nove. Maionese e salada tradicional, só um e oitenta e seis. Café Caboclo, a vaco, só cinco e noventa e nove. Super Formosa, todo dia, receita de economia. Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aqui na Super Tela LG os resultados do Grupo A1. Remo 4, Náutico 0 e Vilhena 2, Penharol 1. Resultados deste domingo. O Remo é o primeiro colocado com treze pontos. O Vilhena é o segundo com nove. Seriam os dois classificados neste momento. O Atlético é o terceiro com sete. Em quarto, o Penharol com meia dúzia. E em quinto, o Náutico também com seis pontos. Próximos jogos, teremos quarta-feira, jogo atrasado. Atlético, Acriano e Vilhena, lá na Arena da Floresta, às vinte e trinta. E no domingo, dia dezenove, Penharol e Remo, lá no Floro de Mendonça e Itacoatiara, às dezessete horas. E Náutico e Atlético, aquele ano, vão se enfrentar em Boa Vista, no Raimundo Ribeiro, às dezenove e trinta. No Baianão, com oito mil espectadores, o Remo roeu uma pupunha no primeiro tempo. Teve muitas dificuldades. Mas, na etapa derradeira, quando passou o boi, passou a boiada. 4 a 0 para o Leão Azul. Vamos ver os gols da partida. Dida, levantou, meteu na... Está aí o primeiro gol, marcado pelo André. Cruzamento do Dida. Eu vi aí a narração do Valmir Rodrigues, só para sentir o clima. O Dida cobrou o escanteio. Foi o Diego Barros quem desviou. E aí o André... Se antecipa. Se antecipa e manda para o fundo do barbante. Outro cruzamento do Dida. E aí o pênalti... Em cima do Reis. Mas ele aprumou para a batida. Dá uma calçada ali no Reis, né? O Ratinho vai para a cobrança. E faz o segundo gol do Remo. Ratinho, que é o artilheiro do clube do Remo. No campeonato brasileiro da Série D. Esperou o goleiro cair. E aí mandou para o gol. Terceiro. Cassiano com o Ratinho. O Ratinho ajeita e manda a varada. Fazendo 3 a 0. Pegou bonito na bola o Ratinho. Foi de seco. Mateu. Mirou no zagueiro. Mirou no zagueiro. Quando ela ficou, ele mandou o gol. O zagueiro baixou a cabeça, ela foi para o fundo do barbante. E aí a bola metida pelo Ratinho. O André se atrapalha. E o Mendes, livre, leve e solto. E o goleiro também. Repara que o goleiro chuta com o pé, sem querer, a bola sobra para o Mendes. Ajeitou para o Mendes. Ah, goleiro. 4 a 0 para o Remo em cima do Náutico de Roraima. Gol do Mendes, o quarto gol do Leão Azul. Uma vitória importante, uma goleada. O time ganhou moral com o resultado. E o Náutico, que veio com uma série de problemas, está absolutamente fora da disputa. Problemas etílicos, né? Também. Três jogadores, aliás, dos quatro jogadores que não puderam. Aliás, vieram quatro só jogadores para o banco de reservas, né? O goleiro e mais três jogadores da linha. Três não estiveram acompanhando porque ficaram bêbados. Não conseguiram embarcar e o outro por contusão. Agora, eu achei, Gerson, não sei se você acompanhou, deve ter acompanhado. Acompanhei. O time muito fraco, tecnicamente, é esse time do Náutico. Eu fiz o jogo lá em Roraima e já tinha notado isso. O Vidinha, que é talvez o jogador de maior expressão, de maior criatividade desse time, ele que é meia, estava jogando de volante porque os outros que resolveram ficar mamados lá eram da função e ele teve que se desdobrar. Quer dizer, esse era o melhor jogador da equipe do Náutico. E ele não pôde trabalhar. Não pôde trabalhar. Isso foi a melhor chance que o Remo teve no primeiro tempo, que o Ratinho e o goleiro ainda adivinou. Não, a melhor chance foi do Fábio Oliveira. Você vai ver aí. Olha que o Fábio consegue fazer. Logo em seguida, Fábio. Perde essa bola aí. Mas eu acho que o Remo até que conseguiu ter oportunidade. Mas a criatividade do Remo, acho que achei o Dida aqui pela direita, e o Edson Galocha até falou, o Dida na direita cruzou 700 bolas para acertar duas. Você vai ver só os lanços dos gols, vai ver ele com um acerto bom. Mas durante o jogo ele erra muito. A sorte é que o Dida ainda tenta. O problema maior é do outro lado. O Aldivan é muito tímido. Muito tímido, quase não vai. Mas acho que o Remo também pecou muito. Um problema que lembrou, eu acho que essa coisa do torcedor em cima, né, exigindo, cobrando, isso conta. O Remo estava muito afobado no primeiro tempo. Queria resolver... Estava afoito. Afoito. E isso atrapalha. Não tem jeito. O time a gente percebia as limitações do time do Náutico. Mas o Remo, os jogadores tentavam resolver de imediato e erravam muito. Achei também o Reis muito recuado no primeiro tempo. Muito longe dos atacantes, do Fábio e do Ratinho. Isso também... Para um time como o Náutico, que nem tinha muito o que ameaçar, não tinha por que o Reis estar muito recuado. Mas o interessante é que no início do segundo tempo, o Edson Gaúcho, a meu ver, cometeu um erro tático. Tirou o Fábio Oliveira. O Remo ficou sem um homem de referência no ataque. E ele manteve em campo, durante muito tempo, o Lionel, que não criou muita coisa. Aí botou o Edu Chiquita no lugar do Fábio. O Remo, 0x0, precisando fazer gol, precisando de gente na área, ele botou um meia. Mas aí saiu o gol com o André. Quando o sujeito está com sorte... Não, e quando ele deu sorte, porque também, em seguida, eles perderam o jogador lá, que já tinha um amarelo... Esse é o Roby Gold, do Náutico, que perdeu dois gols. É, o Roby Mar, né? É, quando estava 2x0, 3x0 para o Remo, o Náutico ameaçou essa bola do Diego Barros, que quase entrou. O Náutico levou perigo lá, até porque nessa hora o Remo ficou com o André improvisado de zagueiro ao lado do Diego Barros. Nem acho que seja tão ruim, porque o Ávalos também saiu ali, não deixa saudades. Mas o André levou o terceiro amarelo, não joga a partida lá em Itacoatiara, deve jogar o Márcio Tinga. Inclusive, o Edson Gaúcho já antecipou a escalação do Márcio Tinga. É preocupante também. Mesmo jeito com o Fábio Sanches fora lá na zaga do Paissandu, a ausência do André e principalmente a entrada do Tinga é algo para Edson Gaúcho ficar com as barbas de molho. No Pernal, o jogo vai ser mesmo em Itacoatiara. Em Itacoatiara, domingo 17. Agora o Ratinho acabou sendo o grande destaque pelo fato da objetividade, um jogador que arriscou mais. Aquele chute fora da área, aquilo que a gente falava lá do gol do Cuiabá, o sujeito não pensou, mandou lá aquela estilingada. E o Ratinho também entrou ali próximo da área, abriu um pouco e chutou. Mas o Ratinho é um jogador que chuta. Chuta, arrisca mesmo. Ele tem essa característica, né? Você não está fazendo esses gols. Não tem receio de chutar, porque o grande problema que eu acho do jogador brasileiro é o receio de chutar. Ele tem medo de... Da laia. É, é falta de confiança, né? E o europeu não está nem aí para isso. Ele chuta, pode acertar na bandeirinha de escanteio, sei lá onde. Mas treina para isso, né? E uma delas entra e é um sacro, cara. O Brasil tem um problema. O Brasil, aqui, nós jogadores brasileiros, treina aproximação, tático, saída de gol, de gol, tudo. Menos esse chute de longa distância, né? De média e longa distância. É uma coisa que eu acho que o brasileiro acha que ele é autossuficiente. Ele pode pegar e acertar a qualquer momento. Tanto não é que tem vergonha de chutar, de ser vaiado. Olha, hoje no Baianão eu fiquei arrepiado e emocionado com o Leão e sua exibição de time de guerreiro. E o Uri Viana, animado com o Remo. Agora é só vitória. Nem Sampaio Correia e ninguém vai meter medo, nem ninguém vai meter medo na gente. O Leão tem que se impor e ser respeitado. Lucas Deves, lembrando que Sampaio Correia meteu 6x0 no Santos lá do Amapá hoje. São cinco jogos e cinco vitórias. O Sampaio está infernal. É. Guerreiro, eu acho que ano que vem teremos três times na terceirona. Alessandro da Pedreira, está se referindo ao acesso do Remo e imaginando que o País Anduiar está enganado. É esse o Leão que queremos ver, devastador e com fome de gol. Jorge Andrade lá do Castanheira. Gerson, a próxima fase, o Leão, que o Leão vai jogar, vai ser mata-mata? Vai. Vai. Eu antecipo logo. O Robson de Santos Isabel quer saber. E tem que passar por dois mata-matas para subir, né? O Guerreiro. Neste momento o Remo enfrentaria o Misto. É o quarto colocado. Que é o segundo do outro grupo. E o Vilhena, que neste momento é o segundo grupo do Remo, pega o Sampaio e o Reino. Agora, com referência aos resultados, é lógico, sempre destacando que a vitória foi importantíssima para o Remo, colocou 13 pontos. E às vezes quando a gente fala isso, passa a ideia que você não está valorizando o lado prático da coisa. Claro que o importante é ganhar nesse momento, como foi o caso ontem do País Anduiar. Mas o Remo tem muitos problemas ainda. Na defesa, esse ataque do Náutico, que é um ataque anêmico, fez a defesa do Remo bater cabeça várias vezes. Continua um problema muito sério ali no miolo da defesa. Esse é um problema que não tem jeito, é uma questão individual. Não é uma questão de entrosamento, não é isso. É de individualidade mesmo, de rendimento de jogador. E esse jogador que chegou, né? Marcelão, se for razoável, ele vai ser titular. Aí um detalhe, o Remo foi para 13 pontos, encaminhou a classificação, mas não está garantido matematicamente. Porque o Remo tem dois jogos a fazer. O Vilhena, que foi a nove, tem três jogos a fazer. E o Atlético, que tem sete, tem quatro jogos a realizar. Então, a tendência é o Remo se classificar. Porque tem, por exemplo, dois confrontos diretos entre Vilhena e Atlético. E agora o Vilhena se animou, né? É, o Vilhena se animou. Porque o Vilhena, até duas rodadas atrás, só tinha vencido aquele jogo do Remo. E agora não, ele deu, levantou. Aliás, isso é um fato interessante para o Remo, porque reina um equilíbrio ali. E na última rodada, o Remo recebe o Vilhena. É isso. Pode decidir esse primeiro lugar aqui. Pode decidir o primeiro lugar aqui. Eu acho que o Remo encaminhou bem. Pelo menos o segundo lugar já está nas mãos do Remo. E pontuando, acho que mais três pontos aí, o Remo consegue... Além da classificação, possivelmente garantir a primeira posição. O que será muito interessante. Porque a gente tem que prospectar aí o Sampaio Correia, que é hoje o grande time dessa Série D. É o bicho papão, né? A gente tem que reconhecer que o Sampaio está... E o Misto também... Surpreendentemente até, né, Guilherme? O Misto meteu 4 a 0 hoje, domingo, no seu adversário. O Nonato fez 3. O Nonato fez os 4 gols. Os 4, né? Os 4 gols do Misto. O Nonato paraense, que jogava no Bahia, né? Exatamente. O Marcelo Lobato quer que a gente analise aqui, dê a nossa opinião sobre o pênalti sofrido pelo Reis. Ele acha que não foi. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Ele ia chutar. Ele estava em posição de tiro ali. É, eu acho que foi travado. Foi travado. A sensação que eu tive, mas... O jogador dá uma calçada nele. Houve um lance no primeiro tempo... Não dá para ele fazer aquilo sozinho sem ninguém tocar nele. Não, não. Nenhum grande ator, né? É, talvez ele tenha interpretado o seguinte. Quando o Reis armou o chute, o jogador entrou para roubar a bola. E o Reis chutou a perna. Eu acho que é essa a leitura que ele faz do lance. Mas eu fiquei com a sensação que houve um toque. Ó. Ele ia chutar. É, eu acho que houve o toque. E não apenas roubou a bola. Depois ele foi pegar a bola. Vamos ver agora com calma. O cara entrou pegando bola e jogador. Ele toca ali, não tem jeito. É, ele tira. De alguma forma, ele tira o Reis da condição de bater essa bola faz a falta. Se ele quis pegar a bola, acabou pegando. No primeiro tempo houve um lance na área... Não é um lance absolutamente claro, cristalino. É lance de interpretação mesmo. Eu marcaria o pênalti. E o juiz, no primeiro tempo, ele foi benevolente com o Náutico. Houve um lance em que o jogador do Náutico caiu, a bola passou por ele e ele raspou a bola com a mão. Agora, a interpretação do árbitro. Aquele toque teria sido, digamos, acidental. Muito rápido. Mas você vê a repetição, ele teve realmente a intenção. Ele tira a bola, dá uma colherada na bola. Dentro da área. Pênalti, claro. Vamos acompanhar aqui as sonoras, as entrevistas de pós-jogo. Com o... Olha aí a categoria... Olha essa gravada. ...do técnico José Tavares. E esse luar de hoje a tarde. Vamos ouvir também o Edson Gaúcho e acompanhar o Ratinho, o artilheiro do jogo. Nossa equipe fez o que pôde, eu aguentei um tempo. Fomos praticamente igual para igual no primeiro tempo, só que numa partida só eu perdi quatro titulares. Um foi operado ontem de formuzelo e três foi cortado na hora do embarque, porque estavam embriagados. E comigo trabalha quem quer trabalhar. Perdemos, mas perdemos de pé, perdemos lutando. Eu não gostei do jogo não. A gente fez o resultado, mas tivesse que ter um pouco mais de tranquilidade, nós tínhamos feito muito mais, entendeu? Ainda erramos demais, tomamos contra-ataque demais, sem necessidade. Você vê que eles tiveram uma chance, só ele, eu penso que foi a bola do jogo no primeiro tempo que o Gustavo pegou. No segundo tempo a equipe já, com entrada do Mendes, já melhorou um pouco mais. Já deu um equilíbrio mais, trabalhou mais essa bola. Mas aí não tem mais necessidade assim, que nem um asfalto, que nem o André fez, tomou o terceiro cartão amarelo, sem necessidade. O cara está de costas, antecipa ou obriga o cara a voltar, entendeu? Mas não fazia falta. Mas de todos os erros, ainda a gente conseguiu vencer de 4 a 0. Você virou o carrasco do Náutico agora, né? É, eu virei pelos gols que a gente vem fazendo, mas eu acho que o grupo está de parabéns, porque conquistou mais um resultado positivo e em buscar a classificação. Ratinho! 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 O Ratinho! O Ratinho! O Ratinho! É, agora é o roedor da torcida azulina, né? O Ratinho aí está cheio de moral. Tá, ele está... E o Ratinho, ele tem já uma identificação, né? Já é a terceira passagem dele pelo Rio. Então, ajuda também. O Gaúcho, ele lembrou, ele fez uma leitura correta. A goleada não dá para iludir, não. Porque passa uma ideia de um jogo fácil. Não foi fácil. Poderia ser fácil. Poderia ser fácil. O Remo dificultou o jogo no primeiro tempo. Podia ter levado um gol aos 38 ou 39 minutos em dois lances na área. Jogo 0 a 0. Um jogo desse, você leva um gol ali com a torcida em cima, aí vira um drama, né? Olha, pelo menos por três vezes, pelo menos por três vezes, dois atacantes do Náutico entraram sozinhos para fazer gol em cima do Remo. Nesse lance, a bola atravessou a linha dos zagueiros e o atacante entrou livre, né? E o goleiro salvou ali no milagre. Será que chegou a solução para tudo isso? Marcelão é o novo zagueiro do Remo. Ele tem 24 anos, 1,90m de altura. É natural do estado de Tocantins, mas nunca jogou em nenhum clube da região norte do Brasil. Os clubes profissionais que eu passei, eu passei ali, fiquei três anos no Joinville Sport Club, ali quando eu fui campeão do Copa de Santa Catarina, tudo. Passei pelo Veranópolis, também fui emprestado no Veranópolis. O jogador chegou em Belém na madrugada do último sábado, indicado pelo próprio treinador, apesar de nunca ter trabalhado antes com o Gaúcho. Frentei contra, mas nunca trabalhei não. É um treinador bastante exigente, né? Com seus atletas, com seu elenco, é bastante exigente. Procura dar tranquilidade para os atletas, mas com bastante rigor, como todo treinador é, né? Querendo o equilíbrio da sua equipe. Marcelão é o sétimo jogador contratado este ano para o sistema defensivo do Clube do Remo. Além dele, outros seis zagueiros já passaram ou permanecem aqui pelo Baenão. Só que poucos agradaram. Em 31 jogos disputados em 2012, a Metazolina já sofreu mais de 40 gols. E dentro de uma semana, mais ou menos, Marcelão também vai estar pronto para jogar. Diminuir a alta média de gols sofridos por partida é um dos principais objetivos do jogador. Não é tão bom, tipo, para o Clube do Remo, principalmente para a zaga, levar gols todas as partidas. Mas, tipo, com isso aí a gente vai trabalhando. Vou procurar dar o meu melhor a cada treino, a cada jogo, se o professor optar por mim. Contra o Vilhena, o Marcelão já deve jogar. Jogo marcado para o dia 26 de agosto no Baenão. Mas a diretoria do Remo vai solicitar a transferência para o Mangueirão até amanhã. O Remo já vai antecipar esta solicitação para a CBF. Já, já a gente volta. Vamos com o Tomazão, direto de Londres, e mostrar a capa do Superbola desta segunda-feira, na reta final do Bola na Tour. LNG até 10 vezes, sem juros, só na Yamada. TV LCD 32 polegadas HDTV, com duas entradas HDMI e conversão digital integrado. Só 10 de R$ 119,90. TV LCD 42 polegadas Full HD, com duas entradas HDMI e conversão digital integrado. Só 10 de R$ 179,90. TV LED 3D, com duas entradas HDMI e conversão de 2D para 3D. Só 10 de R$ 299,90. LNG até 10 vezes, sem juros, é na Yamada. Aproveite, Yamada completa sua vida. Gold apresenta TV com e sem moderação. No esquenta sem moderação... Perdeu a festa, sem noção. Com moderação, não vai faltar diversão. Sem moderação... Vem que é aqui sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação... Ah, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão. Beba com moderação. Assina Sky. Programação para toda a família. Filmes dublados em português. Desenhos, séries. Esporte. Canais religiosos. E muito mais. Tudo isso, ó. Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90. É Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. Eu não imagino meus colaboradores hoje sem a Unimed Belém. Eu acho que a Unimed Belém, acima de tudo, tem muita qualidade. Eu sempre tive esse sonho de poder implantar dentro da nossa empresa a Unimed Belém. E conseguimos. Com uma das maiores coberturas do país, a Unimed Belém se orgulha em fomentar e qualificar cada vez mais o mercado local. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Para reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração. Porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Novo Polo do Propais. Esse é o Pará que a gente faz e juntos vamos fazer mais. O governo entrega um novo polo de cidadania em Belém. O Propais Sacramenta fica na Praça Dorothy Steng, ao lado do elevado da Júlio César. O novo espaço vai atender a população de cinco bairros com anfiteatro, pista de skate, quadros de esportes, brinquedos e academia ao ar livre. É mais cidadania, cultura, esporte e lazer para a nossa gente. Governo do Pará. O governo e você, juntos. De volta com o Bola na Torre. E os Jogos Olímpicos de Londres terminaram na noite deste domingo. O Brasil teve uma performance apenas razoável, a gente poderia dizer assim. Se esperava mais, só que na reta final, aqueles sonhados ouros que poderiam nos garantir uma posição mais destacada, não chegaram no futebol, no voleibol masculino, no próprio boxe. Enfim, o Brasil ficou com três medalhas de ouro, ficou com cinco de prata, é isso? Cinco de prata. E nove de bronze. Nove de bronze. Três de ouro, cinco de prata, nove de bronze. Dezessete no total, vigésimo segundo colocado na classificação geral. O Brasil já foi décimo sexto nas Olimpíadas de Atenas, quando ele conseguiu cinco medalhas de ouro. E o nosso Tomazão já está voltando. Malas afiveladas para retornar de Londres. Acabaram os Jogos Olímpicos, agora é pensar no Rio 2016, hein Tomazão? Bem, meus amigos do Bananatorre, Guerreiro, você, Valmir Rodrigues, Gerson Nogueira e o Harrison, nosso convidado. Parabéns pela bela vitória de virada ontem do Paissandu. É nesse cenário bonito aqui de Sampancreas com o King Cross, no centro de Londres, que fazemos a nossa última participação, a nossa participação final da cobertura dos Jogos Olímpicos aqui em Londres. E o Brasil, se foi bem em alguns esportes, foi mal em outros, alegria, decepções e muita coisa para ser revista pelo COBE para o Rio 2016. Este é o balanço final do nosso Bora na Torre, presença aqui em Londres para as Olimpíadas 2012. Domingo que vem, vou estar aí, se Deus quiser. Um abraço, Guerreiro. Abraço, Tomazão. Estamos te esperando que o Valmir está doido por uma folga, né, Valmir? É, rapaz. Um domingo de folga, assim. O Valmir vai penar um pouquinho quando a gente chegar, né? Só que você vai estar em Itacoatiara do mês que vem. Vamos ver se eu como um tambaqui por lá. É, pelo menos isso. Mas, na verdade, o que a gente pode destacar do futebol, né, Alisson? Falando um pouco da frustração de ontem, como é que se chega tão perto e se fica tão longe de uma medalha como aconteceu ontem, né? Parecia que a medalha, finalmente a medalha de ouro estava vindo para o Brasil. Olha, a gente estava na concentração vendo esse jogo. Ela serviu de lição para a gente no jogo de tarde. É verdade. A gente ia enfrentar um time, teoricamente, na tabela com dificuldade, né? Mas o próprio México mostrou que não há bobo no futebol. Eles aproveitaram com 30 segundos. Praticamente conseguiram ali fazer o gol e é muito difícil. Eu vi até, acho que foi o Thiago Silva falando isso. É difícil numa final você sair já perdendo e reverter isso. Foi bem complicado. Me doeu muito o coração, né? Foi muita peraltice do México. Agora, olha o que aconteceu comigo hoje. Eu estava vendo a decisão do vôlei, né? O Brasil fez 2x0, aí eu saí para ir à missa. Ainda no carro... Medalha encaminhada. Ainda no carro, estava 3x1 para o Brasil no terceiro set. Tranquilo. Fui à missa. Saí, ligo o rádio. O nosso Geo Bezerra está dizendo, acaba o tiebreak, Rússia 15 e Brasil 9. Como é que é? Para ver como são as coisas, né? Pensei que você ia ligar para o Geo Bezerra, pensei que ele estava enganado. Deu vontade, né? Eu gostaria que ele estivesse enganado. Gostaria que ele estivesse enganado. Agora, guerreiro, da seleção de futebol, como lembrou o Arisson, aquele gol logo de cara, aí quando o Brasil mais pressionava, acabou levando o segundo gol, né? Num cochilo total da defesa. Mas, nessas horas, a gente ignora quase sempre até... Passa um certo menosprezo pelo adversário. O México está com uma seleção, desde 2010, que está trabalhando em função desse ouro olímpico. É verdade. O México, que já foi historicamente tão roubado no ouro, né? Os aztecas e tudo mais. Estava louco para tirar uma casquinha lá. Azar nosso que foi em cima da gente. A medalha era nossa. Mas, também, a gente... Os detalhes do jogo, né? O Brasil faz o gol muito tarde. Ficou essa sensação. Mas, não era tão tarde. Ainda teve uma chance primorosa que o Oscar caiu na cabeça errada, né? Porque não é o cacoete. Isso é futebol, né? Em dois minutos, depois, ele poderia ter empatado o jogo. E aí, ia levantar o astral do Brasil. Mas, enfim. Eu acho que tem... Aquele bruxo mexicano disse... Que ia ser dois a um do México. E tinha que ser aquele placar. Que maldição é essa? Eu só não... Eu pedi para ele o número da magaçã. Ele cravou ali. Eu só fico... Às vezes... A gente viu muito isso ontem. Até pela comparação com a vitória maravilhosa do time feminino de vôlei, né? Logo em seguida. Aí fica aquela coisa que é muito brasileira, né? De jogar... Atirar pedra, né? Dizer que são mascarados e tal. Não vi isso. Eu acho que o time se esforçou, lutou. Fica sempre a ideia de que não tem comprometimento. Não é bem assim. É uma final. É um time... Tem todo o peso da final. Um gol logo no início. Tem todo o peso histórico da gente não conseguir. Também de não conseguir, é. E tem um detalhe. Que eu acho que tem que ter um cuidado. Uma generosidade. Porque daqui a dois anos eu tenho que estar torcendo por esses caras. É essa seleção aí que a gente vai ter. Não sei se com o mano no comando. Pode não ser. Mas os jogadores basicamente são esses. A não ser que surja aí, né? Um meteoro. O Marinho está em reflexão. Vai depender. É verdade. Vai depender do jogo de quarta-feira. Ele mandou... Estocou. É. Está pensando. Depende do que acontecer contra a Suécia. Vamos esperar. Eu achava que no meio daquela cerimônia de entrega de medalha, o Marinho ia surrupiar alguma. Ele saiu antes. Vamos ver a capa do Superbola desta segunda-feira? Leão mais rato igual a goleado. Olha aí. Legal. Gostei. Alívio bicolor. Quer dizer, a festa do Ratinho e a comemoração do Paissandu com a vitória. Mais líder do que nunca é o Rafael Oliveira. É o galo, né? Que aprontou para cima do Vasco. Londres 2012. O final. Chegaram ao fim os Jogos Olímpicos de Londres. Enfim, os últimos resultados. Todos os detalhes no Superbola desta segunda-feira. Muito bem. Vamos lá, Valmir, para o sorteio. Temos dois prêmios aí para a galera. A camisa do Remy e a camisa do Paissandu Esporte Clube. Primeiro a camisa do Papão aí. Vai para o Rogério, Cidade Nova. Rogério da Cidade Nova leva a camisa do Papão. E a camisa do Leão? É para o Edson do Amaral. Legal. Obrigado, Valmir. Obrigado, Gerson. Ares, obrigado pela presença. Obrigado. Prazer foi meu. Prazer muito grande ter ela aqui. sucesso que agora o Paissandu comece a desbravar esses meus adversários e a depenar, como fez o Luverdense. Com certeza. A gente vai trabalhar muito para isso. Pode ter certeza disso. Tá bom. Grande abraço. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Sky TV por assinatura. É isso. E amada completa a sua vida. O melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. Ford no Pará é com a Norte Caminhões. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben. Sua saúde é um Big Ben. LGA.